Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um café com leite cremoso. É um café com leite diferente de todos os que você já conhece. Vamos para os ingredientes? São 500 ml de leite integral, 200 ml de café pronto, já adoçado. Eu preparei o meu mais forte um pouquinho. 3 colheres de sopa bem cheia de leite em pó, 3 colheres de açúcar, 1 colher de sopa de amido de milho, 1 colher de café de canela em pó. Agora nós vamos bater tudo isso no liquidificador só para misturar bem e vamos levar ao fogo. Agora é só levar no fogo e deixar ferver por alguns minutinhos e está pronto o nosso café cremoso. Vou ficar mexendo aqui sem parar para não agarrar no fundo e assim que ferver deixo mais 2 minutos e desligo o fogo. O meu já ferveu, deixei por 2 minutos. Agora eu vou desligar o fogo. Vejam a cremosidade desse café com leite. Eu tenho certeza que vocês vão surpreender com o resultado. O sabor é bem parecido com o caputino, muito gostoso. Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar essa receita, deixar o seu joinha, comentar e até o próximo vídeo se Deus quiser.